Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem também. Bem-vindos a mais um vídeo. Tô lavando uma loucinha aqui. São 3h11 da tarde. Gente, eu vou fazer um empadão de frango pra lanchar. Mais tarde. E daí vou... Vou fazer... e vocês vão me acompanhar. Como é que eu faço o meu empadão de frango? Eu não tenho medida, gente. Eu faço tudo de cabeça. Tudo de cabeça. É bem fácil a massa. Bem fácil mesmo. E daí... Já não é de hoje que eu tô querendo fazer empadão. Mas aí hoje eu resolvi fazer. Ali, ó, na panela de pressão ali atrás, tá vendo? Então, ali eu já cozinhei um quilo de peito de frango. Ali. Cozinhei um quilo de peito de frango e eu vou desfiar esse frango e eu vou mostrar pra vocês como é que eu desfio. Quem me segue lá no Instagram já viu como é que eu desfio, gente. O meu frango. O meu frango. Ela mora na Flórida. Ela mora na Flórida. E ela tem uma amiga lá, a Joelma. Que ela é quituteira, sabe? Ela faz várias coisas assim de quitute. E um belo dia a mãe dela... A mãe da Fábia Lopes estava lá na casa da Fábia Lopes. E ia fazer alguma coisa, não sei se era lasanha de frango. E aí a Fábia falou assim... A Joelma falou pra desfiar com a batedeira. Vamos ver se vai dar certo. E elas fizeram, gente. Deu certo. E foi de lá que eu tirei essa dica maravilhosa, que eu amo essa dica de desfiar o peito de frango com a batedeira. Nossa, não faz esforço nenhum. Eu cozinhei aqui o peito de frango, gente, com um pouquinho de cominho e louro. Só. Mais nada, tá? Mais nada. Agora eu vou pegar a batedeira e vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Bom, gente. Ó, batedeira. Aqui tá o peito de frango. E lá vamos nós, ó. Aí, agora eu vou verificar pra ver se desfriou todo o frango, se ficou algum pedaço. Ó, desfriou tudinho, gente, olha. Sem precisar ficar me sacudindo com aquela panela de pressão. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Agora eu vou fazer o molho. E... Depois eu vou fazer a massa pra vocês verem. Botei um pouquinho de óleo, cebola. Vou deixar ela dar uma douradinha. E vou botar o alho. Ó. Nossa, cebola forte essa. O meu olho tá ardendo. Nossa. Aqui eu tô ralando o alho já. Tá bom, a cebola dourar. Eu já colocar o alho. Aqui, ó. Vale o alho. Vamos lá. Gente, agora eu vou botar aqui o frango. E assim ficou pronto. Vou botar o sal, se não eu esqueço, eu tenho que botar logo já o sal. Vou pôr colorau. Vou colocar esse temperinho que eu tenho aqui. Esse aqui, ele é de salsa, cebola e alho. Eu gosto muito de botar ele. Vou botar o extra-tomate. Aqui ainda vou botar sal e cebolinha. Eu congelo. Vou botar salsa, cebolinha, que é o cheiro verde, né? Como é que chamam? Tomate. Eu vou botar um pouquinho d'água. Só um pouquinho mesmo de água. Ele já tá bem cremosinho, tá vendo? Mas, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar meio copinho de requeijão, gente. Meio copinho de requeijão que eu tenho aqui. Pra ele ficar mais ruim. O molho, a pessoa faz do jeito que prefere, né, gente? Isso aqui não tem uma regra, não. Não existe uma regra. É, o molho é a gosto de cada um. Cada um tem uma maneira diferente de preparar o molho. Entendeu? Cada um tem um seu jeitinho particular de fazer a comida. Ó, já ficou mais cremoso ainda. Gente, se você não tiver o requeijão, você pega um pouquinho d'água, metade de um copo de 200ml de água, bota uma colher de farinha de trigo, dissolve e taca aqui e mexe. Mas aí vai ter que mexer bem, entendeu? Esperar um pouco pra poder cozinhar o trigo. Tá? E vai dar o mesmo efeito. Só que não vai ter o gosto do requeijão, né? Medida. Não tem. Eu faço de cabeça. No olho. Entendeu? Eu faço no olho. Então, eu vou botar aqui, farinha de trigo. Basicamente, quase um quilo. Talvez eu bote mais. Não sei. Vamos ver. E... A margarina. Tudo no olho que eu faço. Adoro fazer buraco na manteiga, gente. Adoro. Eu já contei essa história aqui. Quando eu morava com a minha mãe, que eu fazia buraco na manteiga assim pra... Com a faca mesmo. Ela reclamava. Minha mãe tem toque. Ela não gostava. E aí, quando eu comecei a morar aqui, ter a minha casa, a minha cozinha, né? É... Que eu me dei conta que eu tava mexendo na minha manteiga, comecei a esburacar. E desde então, minha manteiga é esburacada, gente. Eu não... Eu preciso fazer o buraco na manteiga. Pra eu ficar feliz, entendeu? Agora aqui, gente, é só ir mexendo. A massa é só isso, tá? Farinha de trigo e margarina. E aí, eu vou mexendo e vou vendo se vai precisar de mais manteiga. Com certeza vai precisar de mais manteiga. Eu falo manteiga, mas é margarina, tá, gente? Mas nada impede de você que quer fazer com manteiga mesmo, fazer com manteiga. É porque aqui em casa a gente usa muito margarina. Entendeu? E aqui eu vou mexendo, 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 mexendo. Até dar o ponto. Ponto de empada, todo mundo conhece, né, gente? Não tem mistério. Eu vou adiantar o vídeo pra não ficar uma coisa muito chata. E aqui vai precisar de mais manteiga. Vou botar mais. Deixa eu lavar a mão aqui. Eu vou botar mais margarina ali. E vou... E aí, eu vou botar mais... E aí... 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 Gente, a massa ficou pronta Olha, a massa fica assim Olha Dá pra vocês verem Tá vendo? Bem macia Essa massa, gente, só leva farinha de trigo e margarina Não leva gema, não coloca o sal Porque a margarina já tem sal Então eu não boto sal, tá? E bem se dizer, eu gastei aqui um quilo de farinha de trigo E meio quilo de margarina, tá? Um quilo de farinha de trigo e meio de margarina, gente Foi o que eu usei pra fazer essa massa aqui Agora eu vou colocar no tabuleiro Ai, gente, me deu uma raiva Tô eu fazendo aqui, espalhando a massa do empadão E falando, 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 falando com vocês Quando eu olhei, não tava gravando Eu esqueci de apertar o botãozinho Ai Puxa vida Gente, toda vez que eu faço empadão Sempre fica faltando um pouquinho de massa Pra eu cobrir o empadão todo Sempre Pelo que eu tô vendo aqui, essa massa aqui Olha o que que sobrou da massa Tô achando que não vai dar pra cobrir o empadão Eu não gosto de empadão com a massa muito fininha, não Sabe, gente? Eu gosto de empadão com massa Sabe? Rubi Eu gosto Oi Que que é isso aí? Eu gosto de empadão com massa Agora eu vou botar aqui o recheio, gente Vou pôr o recheio Tomara que a massa que eu separei ali Dê pra cobrir o tudo Vou chugar aqui minha mão O recheio, com certeza o recheio ainda não está frio Com certeza não está frio ainda Tá morno Tá morno, gente Peraí, deixa eu arrumar um espaço aqui Porque o meu espaço, ele é pequeno Então eu tenho que me virar aqui nos 30 E aí, ó Montar o empadão, todo mundo sabe, né? Gente Desfiar O frango Com a A batedeira Pra mim é a melhor coisa Fica tudo muito fininho Teve até uma seguidora Não sei se foi no Instagram Ou se foi no TikTok Que ela comentou assim Ai, me deu nojo Porque me lembra cabelo Ela disse que Quando viu Eu Triturando Desfiando, né? O frango Com A batedeira Ainda sobrou esse restinho aqui, ó Gente Ela sentiu nojo Porque lembrou Ela cabelo Os fiozinhos Os fiozinhos do frango, né? Agora, gente Eu vou cobrir Como é que eu cobro? Eu não tenho espaço Pra abrir em saco, né? E colocar por cima Que seria o certo, né? Então eu vou fazendo assim, ó Eu pego uma bolinha Abro E vou botando Entendeu? Como ela é uma massa Que chamam de massa podre Ela vai se quebrando Entendeu? E aí eu só vou Emendando E assim eu vou Agora vamos torcer Pra massa que eu tenho aqui Dá pra cobrir Esse tabuleiro inteiro Vamos torcer Começar a rezar Começar a rezar Eu acho que vai dar assim Eu vou dar uma aceleradinha aí Pra não ficar chato Pra vocês, tá? Eu vou dar uma aceleradinha aí A gente só estava olhando aqui E desta vez vai dar, gente Para cobrir o empadão todo Da última vez que eu fiz empadão, gente Eu tive que correr e fazer mais um cantinho de massa Para cobrir um pedacinho pequenininho que ficou faltando Nossa, eu achei que é um absurdo Desta vez vai dar e pelo que eu estou vendo ainda vai sobrar um bocadinho Aí eu guardo a massa E num outro dia, gente, quando me der vontade Eu faço empadinha, entendeu? Faço empadinha na forminha Sobrou também um pouquinho de recheio de frango, né? Então Aí Aí, gente Agora eu vou apertando aqui Como sobrou massa, agora eu vou ver aonde Ficou assim, se cobriu um pouco Ó Tá vendo? Ó A massa Ela é bem Maliável Então Mesmo que você vá pegando os pedaços assim A maçã e colocando Depois você aperta aqui, ó E vai ficar tudo lisinho Agora eu vou pincelar uma gema aqui E vou levar ao forno Olha aqui, gente O tanto de massa que sobrou foi isso aqui, ó Foi bem pouquinho Ó Foi isso aqui que sobrou de massa E é isso, gente O empadão tá semi-pronto Agora falta ir ao forno Então eu vou pincelar a jamazinha nele aqui Vou levar ele ao forno E depois eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou Eu vou aproveitar que o empadão tá no forno Vou botar o lixo lá pra rua Porque hoje a gente é de lixeiro Aí o meu lixo O Marco já botou lá na frente Agora eu vou pegar o da minha mãe E vou levar lá Vou botar lá na rua já Entendeu? São 4h20 da tarde E... Gente, a televisão aqui de casa é alta desse jeito Porque a minha mãe é surda Ela não escuta direito Então ela aumenta a televisão pra ela poder ouvir Porque ela não escuta direito Entendeu? Aqui o meu lixo já tá aqui, ó Da minha mãe aqui Agora eu vou precisar dar uma pausa Porque eu tenho que ir lá fora Deixa eu botar vocês aqui Esqueci de botar a máscara Então eu vou pegar a minha mãe E aí 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 Prontinho Olha lá Olha lá Eu não vou abrir agora Porque ele está comendo Então ali está Debian e Radija E aqui está os três filhotes Ontem a Radija dormiu aqui Foi tudo muito bem Hoje eu vou tentar botar a Radija para dormir lá Porque ela e a Debbie Ficam brigando Entendeu? Mas, coitada da Radija, perdeu a casinha dela Entendeu, gente? Então Eu não quero botar ela para dormir ali Ela estava dormindo ali Está vendo? Durante o dia eles ficam bem Ali dentro, os três Tá? Mas na hora de dormir É uma guerra Por causa de puleiro Que vocês não tem noção O Ian está ali, ó Comendinho Eu vou esperar ele acabar de comer Para soltar os pintinhos todos Enquanto isso O empadão está no forno assando Gente, olha como é que está o céu Está vendo? O porra do sol deve estar lindo Só que eu não vou para lá, não E agora eu vou comer Bom, gente Aí, ó A mesinha Olha o empadão Como é que ficou bonito, gente Vou até tirar uma fotinho, né? Vou tirar uma fotinho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Olha, gente Como é que ficou Super recheado A massa não está muito fina Também não está aquela massa grosseira Do jeitinho que eu gosto Olha Hum Agora eu vou provar, gente O empadão Não dá para vocês me verem não, né? Vou provar Muito bom Muito bom mesmo Hum Está bom, má? Não dá para vocês Vocês estão sentindo o silêncio? Vou deixar para vocês aqui, ó Radiz e os filhotes estão ali Debian estão aqui Por isso que não tem piação Não tem nada, gente Já foram dormir Já se recolhendo Sabe o que horas tem? Dez para as seis da tarde Gente Loucinha lavada Está ali do lado, ó Secando naturalmente E agora Eu vou editar o vídeo E programar para vocês A Ruby está jantando E eu vou sentar aqui Ver um pouquinho de televisão Editando o vídeo Depois eu vou subir o vídeo Depois eu vou subir o vídeo Para vocês E é isso, gente Vou encerrar o vídeo Espero que vocês tenham gostado Do meu vídeo Então quem gostou Já deixa o like Para ajudar na divulgação do canal E no crescimento dele Você que caiu aqui De paraqueda Já se inscreve Ativa o sininho Para receber notificação Toda vez que eu postar um vídeo novo Me segue lá no Instagram No Twitter E curte a página do Facebook Os links ficam aqui embaixo Na descrição do vídeo Galera Um beijo E até o próximo vídeo